Fala galerinha, vamos para a parte 3 do nosso vídeo então, 3 ou 4, não sei se é certo, mas dando seguimento à resolução das nossas questões, a questão de número 11 das nossas 20, tudo bem? Ou talvez 44, né? Vamos ver conforme a caminhada. Resolvendo a questão 11, pessoal, caso você não tenha assistido os dois vídeos anteriores, eu aconselho que você assista. A gente está resolvendo essa bateria de 20 questões aqui com bastante detalhes, tudo bem? Peço a você desde já que se inscreva no nosso canal e deixe o seu gostei para valorizar o nosso trabalho. Você vai ver que está bem completinho e tal, o conteúdo está bem redondinho e vamos tocar para frente. Bora mandar ver. No projeto de estruturas de concreto, eu tenho que recarregar essa página porque a resposta já está aqui. Na verdade, a 10 eu já tinha respondido. A gente vai para a 11. Questão 11. Alguns sistemas estruturais em aço ou mistos, aço concreto, apresentam um comportamento não linear para um pórtico sob a ação de carregamentos verticais e horizontais. Belezinha então, pessoal? É um sistema estrutural que está apresentando um comportamento não linear, está bem? Isso aqui considerando um pórtico, e age sobre esse pórtico carregamentos verticais e horizontais. As não linearidades, opa, atenção para isso aqui, não linearidades físicas e geométricas simultaneamente resultam no tipo de análise mais representativa do comportamento e da resistência de estruturas tipo pórtico. Essa análise é, pessoal, atenção, não linearidade. O enunciado está falando em não linearidade. A gente vai marcar linearidade? Se a gente está analisando não linearidade, a gente vai fazer uma análise linear? Não vai, tá? Então, quem é linear? A gente já corta. Outra coisa, linearidade lembra o limite elástico em que a gente tem a proporção da deformação com a tensão, tá certo? Então, se é não linear, a gente vai cortar aquilo que é elástico também, tá bem? Porque não tem como ser... Vamos ver se essa afirmação eu posso fazer. Se é elástico, não pode ser não linear. Precisa ser linear. Porque é elástico, pessoal. O regime elástico, a gente tem uma proporcionalidade. Conforme eu aumento a carga, eu aumento a deformação. No limite elástico, eu tenho uma proporcionalidade linear entre carga e deformação. Então, aquelas que são elásticas, eu já vou cortar, tá bem? Constante? Não, constante não. A gente tem uma relação linear ou não linear. De constância, a gente não tem não. Porque conforme eu carrego, eu aumento o deslocamento, deformação da estrutura. E o que é que acontece? Aqui está falando em não linearidades físicas e geométricas, tá certo? Se é não linear, já deformou a geometria inicial. A gente está falando de uma seção geométrica deformada. Por quê? Porque a seção indeformada é a que corresponde à situação de linearidade. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês em detalhes, em instantes, tá? Se tem não linearidade física ou geométrica, não pode ser de primeira ordem. Tem que ser de segunda ordem, resta o alternativo à letra A, o nosso gabarito. Vamos para a explicação, galerinha. A gente vai voltar para o nosso documento Word. Está aqui. O que a 8800 diz? Quanto aos efeitos dos deslocamentos, que é justamente o que a questão fala. Tem um carregamento horizontal e vertical, carga gera deformação, não tem jeito. Ainda que seja... Colocou carregamento, pessoal, por mínimo que seja, vai deformar. É lógico que a deformação vai ser proporcional à carga. Então, se você aplicou uma carga mínima, a deformação vai ser irrisória, tá? Vai ser mais mínima ainda, se é que existe a expressão mais mínima. Mas o seu peso sobre o piso, nesse instante, gera uma deformação no piso. Só que é uma deformação desprezível. Anyways, toda carga gera deformação. O ponto é, quanto aos efeitos dos deslocamentos, os esforços internos podem ser determinados por... Tá certo. A gente está falando de esforços internos, tá bem? Que podem ser determinados pela análise linear, que é a teoria de primeira ordem, com base na geometria indeformada. Se é indeformada, é a geometria original, não teve deformação nenhuma. Ou, pela análise não linear, com base na geometria deformada da estrutura. Vamos seguir, pessoal. Vocês vão ver que é tranquilinho. A análise não linear deve ser usada sempre que os deslocamentos afetarem, de forma significativa, os esforços internos. Afetou o deslocamento, afetou o esforço interno, a análise já é não linear. Essa análise pode ter como base teorias geométricas exatas, teorias aproximadas, ou adaptações a resultados da teoria de primeira ordem. Nesta norma, por simplicidade, os três tipos de análise são denominados de segunda ordem. Ou seja, pessoal, número 1, geométrica exata. Número 2, teoria aproximada. Número 3, adaptações a resultados da teoria de primeira ordem. Então, aqui, nós temos três tipos de análise, geométrica exata, teoria aproximada e adaptação da primeira ordem, que vai entrar tudo num pacote só, que a 8800 vai chamar de segunda ordem. Então, se eu fizer uma análise com base na teoria geometricamente exata, posso chamar de segunda ordem. Isso para não linearidade, tá? Para não linearidade. Estou falando de análise não linear. Então, se eu utilizar a teoria aproximada para ver o não linear, eu vou estar dentro de segunda ordem também. E se eu utilizar resultados da primeira ordem para fundamentar a minha análise não linear, eu ainda vou poder chamar de segunda ordem também, tá certo? Precisa se prender muito a isso aqui não. O ponto é, os efeitos decorrentes dos carregamentos horizontais dos nós da estrutura são ditos efeitos globais de segunda ordem, tá certo? P delta, maiúsculo, e os decorrentes da não retilineidade dos eixos das barras, efeitos locais de segunda ordem. Então, pessoal, aqui, ó, a gente tem o póstico, tá? O nosso póstico bonitão. E esse deslocamento total da estrutura aqui é o nosso P delta, tá? P delta maiúsculo, deslocamento global. Agora, esse é sigma, é sigma ou é delta minúsculo? Isso aqui é delta minúsculo. Agora, no local, tá certo? Por exemplo, por que que essa estrutura tá desse jeito aqui? Por que que essa estrutura deslocou desse jeito? Porque os elementos dela sofreram deformações. Existe um deslocamento global, primeiro lugar, porque tem um deslocamento local. Então, esse delta aqui, ele é resultado do delta minúsculo. O delta, o deltazão, ele é resultado do deltazinho, tá certo? Colocando em termos nada rigorosos, tecnicamente ou academicamente aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Existe esse delta porque existe esse outro delta, tá? Efeito global, P delta maiúsculo, efeito local, P delta minúsculo, são não linearidades globais ou não linearidades locais, tá bem? E falando dessa não linearidade na prática, eu baixei um slide de um pessoal do doutorando, do doutoramento, do programa de doutorado, da uma escola de credibilidade, que é, vou mostrar pra vocês agora, armação, ligações, catálogo, é, pessoal, download, manual, especificações, exigências, tesouras, comprovante, é, pessoal, vou ficar devendo pra vocês. Mas, eu baixei esse slide, um slide excelente, em que mostra justamente essa não linearidade, olha só. Aqui eu tenho um fator de carga, tá? Para todos os efeitos, vamos chamar de carga. Aqui você tem a carga, nesse eixo das ordenadas, você tem a carga que tá atuando sobre a estrutura, e na abcissa aqui, eu tenho deslocamento, tá? E, até, até, vamos pensar até bem aqui, ó. Até aqui eu tenho linearidade, belezinha, posso analisar com a primeira ordem, primeira ordem vai atender super tranquilamente, problema algum. Contudo, conforme eu aumento a carga, o que vai acontecer? Eu vou ter, a seção geométrica desse material vai começar a deformar, tá certo? Vai ter, vai começar a perder a linearidade física e geométrica. Ou seja, eu vou ter distorções na seção transversal, eu vou ter distorções no comprimento da barra, vou ter um alongamento, um encurtamento, uma deformação, tá certo? Conforme eu aumento a carga. Então, é exatamente o que a gente tá tendo nesse gráfico aqui, ó. Eu tô aumentando a carga, e a partir, a medida que eu aumento a carga, eu começo a perder essa proporcionalidade entre carga e deslocamento. E por que que essa proporcionalidade é perdida? Por causa das deformações. O material sob tensão, ele começa a se comportar de maneira diferente, em função das deformações, tá certo? E o que vai acontecer? Chega um momento que eu aumentei a carga tanto, que eu não tenho mais um regime linear, tá certo? De relação entre carga e deslocamento. E, a partir do momento em que eu perco essa linearidade, evidentemente eu tenho que fazer uma análise não linear, que vai ter de levar em conta, aí já entra a coisa no nível de doutorado mesmo, a coisa já aprofundada, tá? Tem que levar em conta muita coisa, muita coisa mesmo. Então, pessoal, eu fiz um resuminho, que esse resuminho ele vai acalmar todos os ânimos que eventualmente estejam desesperados agora, tá? Daqui pra trás, análise linear, ou análise de primeira ordem. Daqui pra frente, análise não linear, ou análise de segunda ordem. Mesma coisa aqui. Daqui pra trás, análise de primeira ordem. Daqui pra frente, análise de segunda ordem. Daqui pra trás, análise linear. Daqui pra frente, análise não linear. Daqui pra trás, análise linear. Daqui pra frente, análise não linear, tá certo? Resumindo. Análise de primeira ordem. Análise linear, análise não linear de segunda ordem. Geometria indeformada, tá? Como é que eu faço pra aparecer? Mostrar guias. Vou deixar isso aqui bem destacado, tá? Aqui, na análise de primeira ordem, eu tenho indeformadas. E já na análise de segunda ordem, eu tenho deformadas. Belezinha? O deslocamento não afeta. Veja só. Dentro do limite de linearidade, posso deslocar que mantenha a proporcionalidade. Já na análise de segunda ordem, o deslocamento afeta. Tá bem? E, pessoal, no que diz respeito a essas deformações, tá bem? De segunda ordem, no que diz respeito a essas não linearidades da estrutura, e toda estrutura, conforme você joga a carga nela, se aumentou a carga, aumentou a carga, chega uma hora que ela vai sair da linearidade, tá bem? A linearidade, pessoal, eu começo a considerar os momentos, tá? Os momentos que vão decorrer dessa deformação. Por exemplo, essa carga concentrada aqui, ela estava alinhada com um eixo, era uma carga axial. Isso é flambagem, tá? Isso é flambagem. A flambagem já entra em uma análise de segunda ordem, porque é flexão composta. Flexão composta já entra em análise de segunda ordem, porque eu vou considerar não linearidades físicas, tá certo? Eu vou considerar os deslocamentos, as mudanças na seção geométrica. Por exemplo, aqui, ó, pensem comigo. Essa carga P, ela estava atuando axialmente. Agora, ela não está atuando mais axialmente. Eu tenho um braço de alavanca aqui, que vai gerar um momento em relação ao ponto D. Então, isso é análise de segunda ordem, tá? A coisa começa a ficar mais pesada. Classificação das estruturas quanto à deslocabilidade. Pode ser pequena, média ou grande. A depender do deslocamento. Olha só, pessoal. Eu faço uma análise, olha só. Eu faço uma análise do deslocamento, tanto no nível de primeira ordem, quanto no nível de segunda ordem. Quando eu dividir o deslocamento obtido em análise de segunda ordem pelo deslocamento obtido em análise de primeira ordem e eu tiver um valor menor ou igual a 1.1, essa estrutura é de pequena deslocabilidade. Quando eu dividir o deslocamento obtido pela análise de segunda ordem pelo deslocamento obtido na análise de primeira ordem e obter um valor entre 1.1 e 1.4, eu vou ter uma deslocabilidade média. E, para fechar, se eu dividir o valor de deslocamento obtido em análise de segunda ordem pelo deslocamento obtido em análise de primeira ordem e encontrar um valor maior que 1.4, essa estrutura é de grande deslocabilidade. E que deslocamento é esse? É o deslocamento do andar em relação à base. Em cada andar, em cada andar que eu tomar, seja o andar do topo ou o primeiro pavimento, quando eu fizer essa análise aqui, eu vou obter esses valores e eu consigo fazer essa classificação. Belezinha? Pessoal, a gente fecha assim a questão 11, falando dessas primeira ordem, segunda ordem. O resumo da história sobre primeira ordem e segunda ordem é isso aqui. Guardem isso aqui com carinho. Isso aqui é só para fundamentar, para dizer de onde vem. Isso aqui já entra no nível de nerdice já, para aquela galera que, poxa, quer saber de onde vem, como é que é, cadê o gráfico, deixa eu plotar aqui e simular, e mudar o material, e mudar o carregamento. Nerdice não. Eu estou falando como se fosse algo negativo. O que eu estou dizendo não é... Eventualmente alguém pode entender que eu esteja dizendo que é negativo. Não. O que eu estou dizendo é profundidade de análise, tá? Profundidade de análise. Perdão os nerds que se ofenderam aí. E se não quiser perdoar também, paciência. Bora para frente. Décima segunda. Para efeito de cálculo, nos aços estruturais relacionados na 8800 de 2008, deve ser adotado o seguinte valor de propriedade mecânica. Nós já sabemos desse rol de propriedade mecânica, tá? Módulo de elasticidade E, não. Módulo de elasticidade E é o módulo de elasticidade longitudinal. E não é 77. Nós até temos um módulo de elasticidade que tem valor de 77 GPA, porém não é o E, é o valor G. Esses valores, eles estão invertidos. O 200 deveria estar aqui em cima, e o 77 aqui abaixo, o que faz com que a gente já corte a letra A e a letra C. Coeficiente de Poisson, 1.3, procede. É o nosso gabarito. Coeficiente de dilatação térmica, 10 na menos 5. Se eu multiplicar 10 vezes 10 na menos 5, soma 1 com menos 4, vai ficar 1 com menos 5, vai dar menos 4. Não procede, tá? Se fosse 1.0, poderia ser em termos da 6118, mas aqui a gente está falando em termos da 8800. Então, não procede. Teria de ser 1.2 aqui, e a gente corta fora. Massa específica de 18 kg por m³. Ah, ah. Aço é 7.850 kg por m³. Corta fora. E a gente fica com o nosso gabarito letra B. E para confirmar, a gente só dá um olho aqui, tá? Longitudinal, 200 gpa. Transversal, 77 gpa. 1.2 vezes 10 na menos 5, celsius menos 1, 7,850 e Poisson, ponto 3. Belezinha. A 13. Para projeto de dimensionamento das peças e estruturas de aço de edifícios, o coeficiente de ponderação das resistências utilizado para verificação das peças metálicas no estado limite de serviço é... Está falando de coeficiente de ponderação no dimensionamento, ponderando as resistências. Pessoal, no que diz respeito à resistência, essa ponderação, ela vai ser uma minoração da resistência, tá? E para os estados limites de serviço, a gente vai considerar como 1, ou seja, a gente não vai minorar, tá? A gente coça a mão para marcar esse 1.15, porque 1.15 é o coeficiente de minoração para resistência de escoamento quando o carregamento é... A gente divide a tensão de escoamento em muitos momentos do dimensionamento. Para encontrar a tensão de projeto, a gente divide o escoamento por 1.15. E quando a gente olha esse 1.15 aqui, dá uma vontade de marcar, ou então quando a gente olha esse 1.4, lembra lá do dimensionamento do concreto, a gente dá vontade de marcar também, mas é 1, tá? É uma questão que tem muito erro, vejam só. É só 45% acerta, 54.3% da galera erra, ou seja, é um pega-ratão, tá? Essa questão aí é... Tem de estar atento e ter conhecimento de norma, leitura de norma. Que trecho da norma fundamenta a nossa resposta? Aqui está. Isso aqui é 8.800, tá? 4.7.6, coeficiente de ponderação das ações. Pessoal, esse gama F, que é o coeficiente de ponderação, ele depende da variabilidade das ações, da simultaneidade de atuação das ações e de possíveis erros, tá? De avaliação. Um projetista estava meio com sono e considerou uma carga acidental, uma carga permanente, uma carga excepcional lá, que estava fora do comum, vai vir o gama F3 para corrigir isso aí, tá bem? O gama F3, ele tem que ser igual ou superior a 1.1. Porém, a gente está aqui no 4.7.6, quando a gente vem para o 4.7.6.2.1, a gente chega no seguinte proposição, seguinte regra da norma. Em geral, o coeficiente de ponderação das ações para estados limites de serviço gama F é igual a 1. Se a gente está falando de ELS, tá, pessoal? ELS a gente não minora, não. A gente entende que a estrutura está em serviço ali, eu não sei justificar muito porque a gente, eu não sei justificar porque não minora, mas a gente não minora no ELS, não. A palavra-chave é ELS, Estado Limite de Serviço para essa questão. Tudo certo? Décima quarta. As obras executadas total ou parcialmente com estrutura de aço ou com estrutura mista de aço e concreto devem obedecer o projeto elaborado de acordo com o 8.800. Sobre o tema, leia as sentenças e assinale a alternativa correta. Quando o método construtivo for condicionante, tendo feito parte dos procedimentos do cálculo estrutural, devem ser indicados os... Aqui a gente está falando do método construtivo, tá? Atenção. Fez parte do cálculo estrutural, devem ser indicados os pontos de assamento previstos e os pesos das peças da estrutura e outros pontos relevantes. Coeficientes de impacto adequados ao tipo de equipamento que será utilizado na montagem devem ser considerados. Pessoal, isso aqui está na norma? Está na norma. A 1 está certa, então aquelas que dizem que a 1 está errada, a gente já corta, tá? Ou aquelas que não têm a 1, a afirmativa 2 está correta, a afirmativa 1 está incorreta. A gente já corta, a 1 está correta, vou mostrar para vocês na letra da norma. E nos casos onde o comprimento das peças da estrutura possam ser influenciado por variações de temperatura durante a montagem, as faixas de variações não devem ser consideradas. Pessoal, você está montando uma estrutura, você precisa de posição dimensional para você ter uma ideia de estrutura de aça tratada em milímetro, tá? E o que acontece? As faixas de variações não devem ser consideradas, devem ser consideradas sim. a 2 está incorreta, portanto, a gabarito é letra A. Gabarito, letra A, a afirmativa 1 está correta e a afirmativa 2 está incorreta. Vamos para a norma, vamos para a norma, ver o que a norma diz nesse respeito. Em questão 13, a gente já viu que aqui o ELS na coeficiente de ponderação em geral é 1, a gente vem para a 14. Quando o método construtivo for condicionante, tendo feito parte dos procedimentos do cálculo estrutural, devem ser indicados os pontos de assamento previstos e os pesos das peças na estrutura, além de outras informações similares, é um CTRL-C, CTRL-V que o examinador fez da 8800. Nos casos onde os comprimentos das peças da estrutura possam ser influenciados por variações de temperatura durante a montagem, devem ser indicadas as faixas de variação. Então aqui pessoal, você pensa, é uma estrutura toda, isso aqui tem uma massa, vai e sai isso aqui, é preciso um plano de rigging, um plano de içamento dessas peças, e o projeto deve prever também o ponto de ancoragem. Pensa, essa cinta aqui, esse tirante, esse cabo, o que seja, toda a massa da estrutura está sendo o ponto de apoio são só esses dois pontos de conexão aqui. Então deve haver uma previsão em projeto sim quando for içar dessa forma. Isso aqui é uma estrutura de posto de gasolina, eu consigo imaginar facilmente um posto de gasolina com uma cobertura dessas, posto de combustível, aliás, posto de combustível. Então aqui a gente tem outro içamento, você pensa, aqui nós temos três cintas, três cintas, se chamar de cinta, e devem, uma estrutura dessa ela pesa toneladas facilmente, ainda que o aço seja leve, a massa específica, vocês entendem o que eu quero dizer, é um peso considerável que deve ser levado em conta em projeto. isso aqui ó, com certeza na prefeitura que você passar, no estado que você for fazer, exercer a sua atividade, hora por outra você vai dimensionar a cobertura de um estádio, hora por outra você vai dimensionar a cobertura de uma quadra, colisportiva, então isso aqui deve estar aí no nosso rol, também de competência. aqui estrutura de um posto de combustível, a gente também, quem sabe sobrar um tempo a gente faz um projeto por fora de um posto de combustível, o que seja, tá? Pessoal, a 14 já foi, vamos para a 15, bem tranquilinha, essas próximas aqui a gente já está fechando o vídeo, as especificações de aço destinado à armadura para estrutura de concreto armada estão prescritas na 7480 de 2007, segundo essa norma as barras de aço são classificadas nas categorias CA25 e CA50, de acordo com o valor característico da resistência e escoamento, é o nosso gabarito, eu mostrei isso para vocês no vídeo 1 ou 2, tá? De resolução de questões aqui. O valor da força cisalhante, cisalhante não, compressão também não, o valor determinado em campo pelo fornecedor do material após submeter o aço ao ensaio de compressão, não é compressão, é tração, tá? E não é em campo, tá bem? É em laboratório, controle tecnológico e rigoroso. O valor, característica, compressão, isso aí é para concreto. A gente fica com o nosso gabarito letrado e eu mostro aqui para vocês a parte que fala das barras, tá? 7480, isso aqui é um print da 7480, propriedades mecânicas exigíveis de barras e fios e aços destinados à armadura para concreto armado, CA25, CA50, CA60, CA25, CA50 são barras, CA60 já são os nossos fios, tudo bem? E aqui a gente tem um alongamento de 20% para CA25, de 8% para CA50, alongamento não, perdão, alongamento não, pessoal, perdão, é a divisão aí entre a tensão última e a tensão de escoamento, tá bem? Aqui sim é alongamento, 18, 8% e 5%, mas isso estando claro, a gente já passa para a questão 16 porque a gente vai fechar esse vídeo. Questão 16, questão 16 diz o seguinte para a gente, 2013, Federal de Lavras, uma banca que tem bastante questões em NQC, considerando as proposições a seguir, CA50 é um laço empregado em estrutura de concreto armado e possui 50 MPA de valor característico, ah, ah, esse 50 aqui, pessoal, é quilograma-força por milímetro quadrado, tá? Transformando para MPA a gente fica com 500, então a 1 não procede porque não é 50 MPA de resistência de escoamento, é 500. Quem tem a 1 a gente já corta, tá? 1 a gente corta, 1 a gente corta, a gente já ficou com 50% de chance aí. O A36 é um tipo de aço para emprego em estruturas metálicas, procede? Procede sim. Quem não tem A2? A, letra B. Então a gente já fica com o nosso gabarito letra D, que também diz que A3 está correta. Vamos ver se é isso mesmo? É porque o gabarito eu já trouxe, né? Mas enfim. Os ensaios de flexão estática de uma peça estrutural na qual duas cargas concentradas idênticas são aplicadas simetricamente nos terços do comprimento da peça, também conhecido como ensaio de pontos, propicia diagramas de esforços internos característicos de flexão pura com momento fletor constante e esforços cortantes nulos no trecho entre os pontos de aplicação das cargas. Pessoal, essa proposição 3, essa alternativa 3 aqui, o enunciado 3, proposição 3 que seja, vai possibilitar a gente fazer uma análise interessante, tá? Nós já temos o nosso gabarito, sabemos que a 1 está falsa, 2 e 3 estão corretas, o A36 é um tipo de aço para empregos em estruturas metálicas. Aí a gente vai lá na tabela do anexo A, da 8800 e ver que há outros aços que não especificados pelas NBRs, ou seja, as regulamentações brasileiras, mas que são regulamentados por outros códigos internacionais, que são aços de uso frequente A36, está aqui, para perfis, para chapas, tá? Ele tem tensão de escoamento de 250 e tensão última de 400 a 550. ou seja, se a gente dividir FU por FY, a gente pode ter mais que 2 até, o que passa aquele 1.18 com folga, é ou não? É assim. Então, pessoal, significa que um laço que vai deformar muito, tá? Até romper. É. Isso aí, acho que dá para dizer isso sim. Certo, pessoal, A2, A1 nós já confirmamos o porquê de estar errado, tá? A1 nós já confirmamos, A500, MPA, A2 também, agora a gente vai confirmar A3. Vejam só o que eu separei aqui, ó. É um ensaio de 4 pontos, tá? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, é uma viga em que eu vou dividir os terços dela aí, é lógico que o comprimento pode ser qualquer um, mas eu vou concentrar as duas cargas aqui, a distância de 1 terço do apoio, tá bem? E isso aqui para, acho que isso aqui é para aço, é um corpo de prova qualquer aí, no ensaio de 4 pontos. A altura da seção transversal aqui diz que tem que ser L sobre 3, mas eu acho que não necessariamente. Anyways, o ponto pessoal é que diz que o momento fletor é com que diagramas de esforços internos de flexão pura até simetricamente nos terços de comprimento cortantes e esforços cortantes nulos no trecho entre os pontos. Aqui diz que o momento fletor é constante e o esforço cortante é nulo no trecho entre os pontos. O trecho entre os pontos é esses aqui, tá? A afirmativa 3 diz que a 3 nos diz que o esforço cortante, o momento fletor, perdão, o momento fletor é constante e o esforço cortante é nulo. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu joguei no F2, tá? É lógico que a gente não tem F2 na hora da prova, mas dá pra você rascunhar, tá? Você tem papel e caneta lá, claro, você vai rascunhar, vai traçar o diagrama de momento fletor, você vai pensar assim, F e F, 2F. Ignorando o peso próprio, você vai ter F aqui e F aqui. F vai fazer com que o cortante suba aqui, aí ele vai chegar, vai descer, vai ser zero, aí vai chegar até aqui, vai descer, vai vir, vai ter F de novo, tá? Isso aí é lá da isostática. Mas, sem mais enrolações, a gente vai, adivinha pra onde? A gente vai para o F2. Só não sei se eu vou conseguir abrir. Melhor, F2, aí eu venho aqui, Ctrl O, bora beber. Ctrl O, abri. E a gente banning test. Certo, vamos analisar, aí eu tracei uma viga aqui, tá pessoal? De 3 metros, porque não tem como fazer a análise algébrica aqui, ou se tem, eu não sei como fazer. Aí 1 metro, 1 metro, 1 metro, 3 metros, eu coloquei aqui um material de concreto, tá? Não mexer, não mexer, é, o poisson tá certo, enfim, concreto de 25, 25 GPA, enfim, tá aí. e a seção transversal eu coloquei retangular, tá bem? Coloquei uma seçãozinha de 14 para 35, coloquei 50 kN e 50 kN, que é um ensaio de 4 pontos, tá bem? Primeiro texto, segundo texto, terceiro texto, agora vamos ver se o momento fletor é constante e se a cortante é nula. Vamos primeiro para a cortante, aqui ó, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai aumentar um pouquinho aqui a deformação, e o F sai, tá? Cadê as reações de apoio? Dá para mostrar? Display, reaction values, reaction values, and reactions, tá aí. Então, 50, olha só, se a gente voltar aqui, ask, se a gente voltar, a gente tem 50, 50, aí, quando pede, a gente tem 50 que sobe, 50 que vai, 50 que desce, nulo, desce, sobe, tá? Conforme fala. A gente viu que o cortante é nulo nesses pontos. Vamos ver o fletor agora. O fletor é constante, tá? Ou seja, o que estabelece, o que a questão, o que a proposição 3 lá estabelece, tá certinho. Vamos ver a deformada dessa estrutura? Olha só, a deformada, tá? Interessante. Deformada dela é uma flexão normal. Não tem muito segredo não. Belezinha, pessoal? Show de bola. A gente vai voltar. A gente viu que a 3 está correta, tá? Entre os pontos, o momento fletor é constante. Momento fletor constante? Momento fletor constante. E o cortante é nulo. Cortante nulo? Cortante nulo. Show de bola. Legal, é legal, pessoal, quando a gente vê as coisas se encaixando. É uma. Vamos para 17. E 17 bem tranquilinha também. Considerando os projetos de estrutura de aço e de estruturas mistas, considerando projetos de estruturas de aço e estruturas mistas de aço concreto de edifícios, julgue o item subsecutivo, palavra bonita, a luz da 8800. Na execução do cálculo das estruturas metálicas, devem se considerar ações permanentes. Deve sim peso próprio, tudo mais, ações variáveis ou ações excepcionais. A ação dos ventos e a variação de temperatura das estruturas incluem-se nas ações excepcionais. Pessoal, ações excepcionais são ações de curta duração, de baixíssima probabilidade, tá? De ocorrência e vento. Com certeza eu vou ter vento soprando na minha estrutura, se pensar como um todo, um edifício, uma ponte, com certeza eu vou ter vento, a chance de ocorrência absoluta. E cargas de probabilidade de ocorrência absoluta ou são, cargas não, perdão, ações. Ações de probabilidade de ocorrência absoluta ou são ações permanentes ou são ações variáveis. Inclusive, isso está na tabela resumo que eu fiz da 7190. Resumão. Resumão da 7190. Vou abrir aqui pra vocês, pessoal, a parte que fala de ações, tá? Ações. Eu separei aqui na 7190. 7190, tabela de tipos de ações aqui. Vejam só. Ó, ações permanentes. A gente está falando de estrutura de madeira, mas parte de ações, ela permeia tanto a 6128, quanto a 7190, quanto a 8800. Ações permanentes. Elas são constantes ou de pequena variação, tá? Toda vida da estrutura, probabilidade absoluta e é considerada em totalidade. Essa parte de consideração aqui, esqueçam, porque pode ser que ela seja válida só pra madeira, tá? Vamos ficar nas quatro primeiras colunas da esquerda apenas. Quatro primeiras colunas. Então, as variáveis, elas têm probabilidade absoluta. Então, quando vem a questão e diz pra gente que vento é excepcional, não procede, tá? Tá errado. E a temperatura das estruturas incluem-se nas ações excepcionais. Para responder isso aqui, eu vou ter de recorrer à norma que classifica e descreve as ações. Que é a seguinte norma. Eu não lembro o nome dela, mas ela tá aqui. Que norma é essa? Tá lá na pasta. É só o checar. É só o checar. Já posso fechar o F2. É só o checar. 36. Norma de ações. Pessoal, é 8681. Tá? Ó. Ações e segurança nas estruturas. Procedimento. Tá aqui. Belezinha? Essa norma, ela vai classificar pra gente. Se a gente vier no tópico... Qual foi o tópico que eu destaquei? 4.2.1.2. 4.2.1.2. Ó. Ações variáveis. Consideram-se como ações variáveis as cargas acidentais das estruturas, bem como defeitos, tais como forças de frenação, de impacto, efeito do vento e das variações de temperatura. Então, o efeito do vento e variação de temperatura é carga variável. Não é carga excepcional. Tá, senhor CESP, SEBRASP? O CESP, pessoal, ele vai lá e muda uma palavrinha. É uma banca que nem sempre tem coração, tá? Muitas vezes faz o candidato sofrer. 18. É o CESP de novo. Falando nele. A gente vai voltar pra cá. A questão 17 a gente fechou e a 18 já tá na agulha. 18. Considerando os projetos de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, julgue o item consecutivo à luz da 8800. Fraturas, vejam que o enunciado é o mesmo, tá? Provavelmente a prova é a mesma. Ó. Telebrás. Telebrás, tá? Mesma prova. Duas questões da mesma prova. Considerando os projetos de estrutura de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, julgue o item consecutivo à luz da 8800. Fraturas que se propagam com a repetição... Olha, grava isso, hein? Repetição do carregamento são características da fadiga de barras. Fraturas que se propagam com a repetição de propagamento são características da fadiga de barras. Condição que raramente acontece em edificações construídas em aço para uso não industrial. Pessoal, uma edificação construída em aço para uso não industrial é um edifício comercial, enfim, se é não industrial é comercial ou residencial ou institucional, tá? É um hospital, uma escola... Tudo aquilo que não for indústria vai ser não industrial, evidentemente. É bem óbvio, né? Isso que eu disse. Desnecessário até. Mas, anyway... O ponto é, pessoal... Isso aqui tá certo? Tá certo, tá? Se eu não tenho indústria, eu não vou ter muito motor vibrando, eu não vou ter muita máquina circulando, tá? Eu não vou ter muito impacto. Então, não vai ter risco de fadiga. E o que é a fadiga? É o que a gente vai ver agora. E a parte de fadiga é interessante, tá? Não... Nós não vamos evitar a fadiga. Não vamos evitar a fadiga, pessoal. Vamos em busca de entender a fadiga. Vejam só. Quando a estrutura, pelas suas condições de uso, estiver sujeita a choques ou vibrações, os respectivos efeitos... Eu vou tirar essa régua. Quer ver? Exibir? Régua. Mais enxuto. Agora tá bonito. Ficou parecendo até um PDF. Mas eu tô no Word. Anyways. Ficou parecendo um PDF, mas a gente tá dentro do Word, tá, galera? Quando a estrutura, pelas suas condições de uso, estiver sujeita a choques ou vibrações, os respectivos efeitos devem ser considerados na determinação. Então, choques ou vibrações tem que considerar a possibilidade de fadiga, tá? E vejam só. Pessoal, eu coloquei uma ponte aqui, esquema ilustrativo de ponte, tá? Esse tabuleiro aqui, ele pode ser em concreto, uma viga de alma cheia ou é... ou pode ser aço, tá? Essa figura também. Tirei de alguma tese, de algum TCC, perdão por não colocar a fonte. Paciência. O que que acontece? Pensem no trem tipo vindo aqui, na carga vindo, aí... PAPOM! Tá? Pensem na cabeceira de uma ponte aqui. Uma junta de dilatação aqui, tá certo? Quando vem um carro ou um caminhão... Vamos pensar num carro que tem dois eixos, né? Ele vai fazer o seguinte... PAPOM! Aí vai passar... PAPOM! Se for um caminhão que tiver três eixos, né? Vai fazer... PAPOM! PAPOM! Isso aqui é um barulho usual, quando a gente tá na cabeceira de uma ponte, tá? Você tem a junta de dilatação ali, aí você passa os dois jogos de pneus... PAPOM! 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 O que que acontece, pessoal? Isso são impactos, tá? São ciclos de carga. Ou seja, aqui tá sem carga, quando o carro, quando o caminhão, Pensando numa ponte rodoviária, vem... Ou mesmo um trilho, né? Vem o vácuos automotiva e passa, vai formar ciclos de carregamento aqui. Esses ciclos de carregamento, de carga e descarga, e esses impactos... PAPOM! 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 O resultado é que vai gerar fadiga. Pode gerar fadiga. E eu devo considerar isso. Quando? Quando eu devo considerar? Quando em suas condições de uso estiver sujeitas a choque, vibração, Respetivos efeitos devem ser considerados na determinação das solicitações E a possibilidade de fadiga deve ser considerada no dimensionamento dos elementos estruturais. Então aqui a gente tem um exemplo. Cabeceira de ponte, de viaduto, tá? A gente tem aqui cargas dinâmicas, vibrações. A gente tem que considerar a fadiga. E a parte, isso aqui, essa figura é... Isso aqui é uma figura que eu peguei na internet. Essa parte aqui já é 8800, tá? Anexo K da 8800 vai falar só de fadiga. E aqui, essa rachura aqui é desenho técnico de concreto, mas fingindo não. Suponhamos que seja de aço esse tabuleiro, a gente vai ter a mesma coisa aqui. PAPOM! 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 O resultado é que choque, 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 pode chegar uma hora que esse aço pode estressar e fadigar. Olha que imagem bonita, pessoal. Gado ali no fundo, uma nuvem de chuva, escavadeira hidráulica, trator. Tá certo? E aqui nós temos a nossa ponte. Tabuleiro em aço, tá? Ponte bonitinha, viu? Ponte bem feita, ponte bonita, como diz o São Madrugas. Então, aqui na cabeceira a mesma coisa, o carro vem passando, papum, 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 tá? Pode fadigar, pode estressar esse aço, fadigar, tá bem? E outra ponte, também aço, mesma situação, vai pensando, papum, 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 ciclos de carga. Outra ponte, ponte estrutura metálica. Aqui a gente vê as chapas enrijecedoras, tá? Pra dar rigidez pra essa peça. E aqui estrutura mista, tá? Concreto e aço. Bonito, viu? Estrutura bonita. Bonita mesmo. E aqui, papum, 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 papum na cabeceira. Por quê? Porque eu não posso ter ela colada, que tem de ter a junta de dilatação. E além da junta de dilatação, essa variação de carga antes e depois do pavimento, normalmente, pavimento flexível, né? CBUQ, concreto, preto minoso, usinado a quente ou concreto. Esse pavimento de rodovia, ele, pelo trem tipo, vira em uma altura que tem uma inércia. Aqui, normalmente, não tem na saída da cabeceira da ponte. Pelo carro vir na inércia de estar nesse plano, aqui é normalmente um pouco mais... Resultado, pessoal, aqui acontece de se ter deformações no pavimento, antes da cabeceira e depois da cabeceira, tá? O que pode gerar uma concentração de cargas e fadiga, enfim. E aqui outra ponte, tá? Detalhe que isso aqui é um neoprene. Isso aqui, ó, é um neoprene. É uma estrutura aí pra justamente aliviar esse impacto, tá? É um neoprene que deve ser trocado aí a cada cinco anos. Você vem, macaca, a estrutura aqui, eleva ela hidraulicamente, tira a borracha e põe outra. É um calcezinho aí de borracha sintética, tá? Que é cloroplênum, não sei das quantas, mas a gente chama de neoprene. A gente pegou a marca comercial mesmo. Pra fazer referência ao trem. E aqui, de novo, ponte de estrutura metálica. Olha que viga bonita, tá? Ponte de estrutura metálica, estrutura mista de aço concreto, tabuleiro em metal. E aqui as cabeceiras em concreto. A gente vê que é uma estrutura bem robusta. Politicagem aqui em cima, né? Só aparece na hora de cortar a fita. E aqui a cabeceira, tá? Eita, eu tô falando isso e estudando pra concurso de prefeitura. Bonito pra mim, viu? Bonito pra mim. São meus colegas. A galera de respeito aí. A gente tem que honrar essa galera. É isso. Perdão, pessoal. Tocando pra frente. O que que acontece? Pode ter fadiga aqui de novo, tá? E aqui, falando um pouco sobre fadiga ainda, justamente respondendo a questão 19 ou 18, Raramente barras ou ligações em edifícios não industriais necessitam ser dimensionados para fadiga, pois as variações de ação nas estruturas desses edifícios ocorrem somente um pequeno número de vezes durante o período de vida útil da estrutura, justamente o que o CESP nos trouxe, tá? Não industrial, são características que não acontecem. A gente não precisa considerar fadiga em estrutura não industrial, que diz aqui o 9.2.2. Pessoal, e lá o anexo K, trazendo um pouco do anexo K, a gente diz o seguinte também. Nenhuma verificação de resistência à fadiga é necessária. Se o número de ciclos de aplicação das ações variáveis for menor que 20 mil. Já resolvi a questão que cobrou essa parte aqui, tá? Vale destaque. E lá no começo eu falei sobre o nível de envolvimento com o conteúdo. Tem um nível que é indiferente, ah, tanto faz. Estrutura metálica, você fala, ah, tanto faz. Tem um nível que você fala, ah, acho legal, mas também não busca tanto. Tem um nível que você é interessado, você pesquisa, dá uma checada, é muito interessado. Muito interessado é quando você, rotineiramente, isso aqui é uma atribuição minha, uma classificação minha, tá? Muito interessado é quando você ora por outra busca, participa de palestras e tal. Agora o nível entusiasta, entusiasta é aquele nível que saiu a nova edição do Estruturas de Aço do Valtep File. Aí você corre na livraria e compra, tá? Você coleciona as versões. É um nível entusiasta, tá? Pessoal, falando em fadiga, vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Vamos lá. Fala sobre o ensaio de fadiga, tá? Como fadigar... Aqui, a gente fala da fadiga em bicicletas, é a principal causa de ruptura, tá? As molas aí, elas são bastante tensionadas também, podem romper por fadiga. Por quê? É carga cíclica. Olha esse compressor aí, ó. Mesma coisa. As bicicletas são tensionadas. Cargas cíclicas, cargas cíclicas, olha só. Olha que ponte interessante, olha a robustez desse pilar, tá? Ponte, ela é... isso aqui é estalhado. E são cargas cíclicas. Os aviões também sofrem, tá, pessoal? Durante a turbulência, as asas dos aviões, elas sofrem carregamentos de fadiga. Olha só, esse exemplo é bem interessante. Ele vai... A carga cíclica até romper. E diversas peças rompem por fadiga. As molas... Isso aqui é um aparelho de exercício pra antebraço, tá? Estou pressionando aí, enfim. E aqui, ó, seria uma pá de uma hélice aí qualquer. Rompeu também por fadiga, parafusos. E inúmeros itens, pedais de bicicleta, tá certo? E o teste. Essa aqui é a parte que eu quero chegar. É o ensaio de fadiga. A gente tem um laço estrutural, o S235JR. Inclusive, vamos ver se esse S235JR tá na nossa 8800 como aço que a gente usa. Tabela A.2. Qual é o aço? SJR35. S35. Não tá no nosso hall, tá? Mas poderia muito bem estar. Afinal, é um laço estrutural. Aí, o que acontece? A gente vai moldar corpos de prova desse aço. Tem esse formato aqui. A gente prefere que a ruptura se dê nesse ponto, que a gente concentra a observação. E vai colocar numa máquina que vai aplicar ciclos de carregamento. Carregamentos cíclicos. Vai fazer com que esse corpo de prova fique a tração e a compressão. Tração e compressão. Tração e compressão. E vai ofertar carregamentos cíclicos. Então, ele programou a máquina de ensaio. E essa máquina vai puxar e comprimir. Puxar e comprimir. Tracionar e comprimir esse corpo de prova. Olha só. Por meio desse dispositivo. Que é apresentado aqui. Tá certo? Olha que interessante. Aqui, a gente tem compressão e tração. Compressão e tração. Compressão e tração. Então, aqui a gente tem um carregamento excêntrico. Esse vibra... Esse vibra... O que promove a vibração dessa máquina, pessoal? É o mesmo dispositivo que tem nos nossos celulares, tá? Não sei se você já teve a curiosidade de abrir o celular e ver um vibradorzinho. Nosso celular vibra porque tem uma estrutura dessa excêntrica, tá? Uma massa excêntrica que faz o celular vibrar. Aí, ó. O corpo de prova, ele vai estar sujeito a compressão e ação. Compressão e ação. É... Compressão e tração. E o que vai acontecer? Vai acontecer nesse corpo de prova a mesma coisa que acontece quando o sujeito dobra o arame aqui, ó. O que a gente vai fazer com esse corpo de prova nada mais é do que o que esse sujeito faz com esse arame aqui, ó. Só que em lugar de um arame, a gente vai ter um corpo de prova de um aço estrutural. Até que ele rompa, tá bem? Vai fadigar. É assim que a gente vai fazer. Agora a gente vai tocar pra frente aqui e ver o ensaio acontecendo. Então, tá aí a máquina. O espécime, tá? O corpo de prova. Isso aqui limita... Enfim, tá enga... Limita... Permite que avance e retorne, tá? Permite que avance e retorne, mas não... É deslocamento horizontal, tá engastado. É apoio aqui, tá? Não é engaste. Isso aqui é só um apoio pra que vocês entendam. É... Seguindo. Aí o que acontece, pessoal? Vocês notem que começa a aquecer. Chega... Isso aqui, tenho certeza... Não coloquem a mão nesse espécime durante o ensaio. Pode ter certeza que ele vai estar muito quente. Porque se o aramezinho, se o grampo que a gente rompe, ele já aquece, imagine esse corpo de prova. Vocês notem que ele muda a coloração em relação às extremidades, tá? E o que acontece é que conforme os carregamentos começam a surgir cracks, tá? Que são as fraturas, olha. Começou a fraturar aqui. Aí conforme o carregamento, olha, vai crescendo até que rompe, tá? Então, olha, vai... Olha, 381 mil ciclos de carregamento foram necessários pra romper. 381 mil ciclos. Depende muito do quanto de tração e compressão que você tá pondo nesse CP também. Aí tira os fragmentos. A gente deixa esfriar, claro. Ou vem com a molhada. Vocês podem ter certeza que esse cara não pôs a mão nesse CP. Assim que ele rompe, é muito quente. Pode ter certeza. Aí o que acontece? Quando a gente analisa, olha o que a fadiga foi fazendo. Fadiga foi fazendo isso aqui. Isso aqui quebrou, tá? Quebrou mesmo. Mas isso aqui é fadiga. Aí conforme a gente analisa no microscópio eletrônico, a gente vai vendo. Cada ciclo de carga daquele gerou estrias de... São chamadas estrias de fadiga, tá? Tá aí. Belezinha. Os ciclos, carregamento aplicado. Vai aplicando, olha só. Compressão, tração, compressão, tração, compressão, tração, compressão, tração, compressão, tração. Até que rompe. Você cansa o material. Daí fadiga, né? Anyways. Aí os ciclos de carregamento. Quando a gente pula o autografe. Essa parte aí... Olha, 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 olha. Olha que interessante isso aqui. Não tinha visto essa parte do vídeo. Olha o guidão da bicicleta, pessoal. Analisando o guidão. A fadiga. Olha só. Olha só. Ensaia até romper. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Isso é engenharia, pessoal. O resto é conversa. Tá? Aviões também, ó. Olha o ensaio de fadiga das peças dos aviões. Olha isso. Olha só, pessoal. Nossa. Eu vou gravar um vídeo reagindo a ensaios... Reagindo a ensaios de materiais. Beleza. Galera, deixa esse vídeo aí, tá? O link tá aqui na descrição. A gente vai resolver a 19. Já tá fechando. Questão 19. Então... Mas na dúvida tá aqui, tá? Devem ser indicados no projeto. Informações relevantes. A variação de temperatura tem que ser considerada quando eu for içar. Tá bem? Isso aqui é uma preliça aí que eu tô fazendo... O ensamento deve ter o plano de Higgin, tá? Pra eliminar riscos. E aqui é o içamento de uma estruturinha mais tranquila, aparentemente. Um gasoduto aí, né? Petróleo, alguma coisa. Uma obra brasileira, aparentemente. Tá içando aí. Caminhão Monk. E estabilizador lateral. Olha só aquela viga lá ao fundo. É pré-moldado. Maravilha. E pra fechar a questão 20. Funcab. Engenheiro Civil Pleno 1. 8800. Anexo C. Valores dos deslocamentos máximos requeridos para situações usuais nas construções. Esses deslocamentos devem ser entendidos como valores práticos a serem utilizados para verificação do estado limite de serviço de deslocamentos excessivos da estrutura. Sendo L o vão teórico entre apoios e deslocamento vertical flecha máxima permitida para uma viga de piso biapoiada, salvo exceções é, novamente, viga de piso biapoiada. É L por 350. Onde está isso? Está lá no Nexo C, tá pessoal? Vamos checar? Vamos checar. Nós já respondemos uma questão que falava do deslocamento máximo de uma viga de cobertura. Não. Não era uma viga de cobertura. Era viga solidarizada com a ovenaria que o deslocamento máximo era de 15 milímetros por centímetro e meio. Agora a gente está falando de uma viga de piso, que é L sobre 350, tá? Pessoal, vale tomar nota de viga de cobertura, viga de piso e vigas que suportam pilares. Pode tomar nota disso aqui porque cai. Até os colegas colocam aqui, ó. Viga de cobertura L 250, viga de piso L 350, viga de apoia pilares 300 e viga solidarizada com a ovenaria 15 milímetros. Tome nota disso, por favor. No caso de pontes rolantes siderúrgicas, o deslocamento também não pode ser superior a 50 milímetros. 50 milímetros é 5 centímetros, é muita coisa, tá? Mas se você pensar, é uma ponte rolante. Ponte rolante siderúrgica, pessoal, ponte rolante são aquelas gruas internas, tá? É a minha definição pra ponte rolante. É... ponte rolante. É... siderúrgica, pessoal, é muito pesada as massas manipuladas, tá? E... então... É... é muita coisa mesmo. Olha só as pontes rolantes. Rolantes porque elas rolam por sob esses trilhos aí, vão pra lá e pra cá. Aí tem indicação de cargas nelas normalmente, aqui, ó. 50, 50 por 20. Eu não sei porque tá 50, 20 aqui. Mas essa aqui do fundo é 30 toneladas, né? 30 toneladas. Eleva contêineres, dá pra gente ver aqui, ó. Eleva contêineres. Essa aqui é quantas toneladas. E aí vai, assim segue, tá? São pontes rolantes. Fica registrado que se a gente estiver fazendo dimensionamento, a gente não pode deixar essas pontes rolantes terem... Olha que galpão bonito, pessoal, amplo, pé direito, alto. Bem da hora. Resumo da história. É a gente não pode deixar essas pontes rolantes terem deslocamento superior a 5 centímetros, tá bem? É o que diz aqui no anexo C, deslocamentos máximos. Galera, a água que eu deixei aqui perto pra gravar o vídeo já até acabou. A voz também tá no limite, tá? Mas finalmente a gente terminou o vídeo. Eu só tenho a agradecer a audiência de vocês até aqui. Desculpando qualquer brincadeira aí, paciência, tá? Hora por outra a gente fala umas groselhas na hora do vídeo. Mas a gente se esforça pra maior parte do tempo falar conteúdo relevante. E as groselhas, peço paciência de vocês. E se não tiver, paciência, né? Obrigado pela audiência, galera. Deixa o like, se inscreva no canal, tá? Estamos juntos nessa jornada de preparação. E bora pra frente. Baixa o conteúdo aí, compartilha com um colega seu que tá estudando. E até mais. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!